O foguete SLS, sistema de lançamento espacial da NASA, o mais potente do mundo, decolou nesta quarta-feira da Flórida com destino à Lua. Esta é a primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos. O foguete subiu com uma gigantesca bola de fogo do Centro Espacial Kennedy, após dois cancelamentos de última hora há alguns meses por problemas técnicos e após as passagens de dois furacões que adiaram o lançamento por várias semanas, a terceira tentativa teve sucesso. A missão Artemis I deve durar 25 dias, com várias etapas delicadas. 50 anos após a última missão Apolo, este voo de teste não tripulado que vai sobrevoar a Lua sem pousar em sua superfície, busca confirmar se o veículo é seguro para transportar uma futura tripulação. O lançamento representa um grande início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua. O objetivo é estabelecer uma presença humana duradoura no satélite, como preparação para uma viagem à Marte.